Touro ligeiro, touro golpista, infelizmente não deu pra Nilton Batista Olha que o Nilton sabia o que o touro ia fazer Porque quando o touro entrou na esquerda ele foi muito bem, ó Braço a meia altura, ele sabia que o touro ia cortar a roda Olha como é que ele tenta jogar agora pra dentro, ó Até suporta o primeiro pulo, mas passou um pouquinho do assento, ó Afastou um pouquinho da corda, perdeu um pouquinho do equilíbrio E infelizmente hoje não deu pro Nilton Batista O trabalho atento dos Anjos da Arena, ó Os três muito bem posicionados, tirando a atenção do touro Ali, ó, esse é o Tião Miura Você treina em Touro Miura lá na cidade de Bilarema Um abraço ao Juvenalzinho, um abraço ao Juvenalzão Pai Estão assistindo ao vivo, touro avaliado com 44,5 pontos Não deu pro Nilton na noite de hoje No brete da Ok Grill